Olá meus amores, voltei com mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês de receitinha Vai ser uma receitinha rápida e simples, né? Um bolo Qual é o bolo que é rápido e simples? Vamos lá? Quem é que sabe qual é o bolo que você faz rapidinho e que é simples de fazer, simples de preparar? Bolo de massa pronta Aqui em casa eu gosto muito de fazer bolo de massa pronta Além de ser rápido e simples, só uso três ingredientes, né? Para ser feito Quais são os três ingredientes que eu vou usar nesse bolo de massa pronta, né? Vai ser bolo de massa pronta de sabor laranja Vai ser 150 ml de leite ou 3 quartos, né? De xícara Eu posso trocar o leite pelo suco da laranja, já que o sabor do bolo é laranja, como eu já fiz, como eu já troquei Eu acho que fica mais saboroso, dá mais o sabor do bolo Três ovos e duas colheres de manteiga, né? Tudo em temperatura ambiente E a massa? Nada mais simples do que isso Para você que nunca fez, para você que tem interesse de saber como é o bolo de massa pronta Para você saber se é gostoso ou não, você tem que fazer Vamos lá ver o passo a passo comigo para você se interessar em fazer esse bolo rápido e simples Para simplificar a nossa vida, a nossa vida de dona de casa Vamos lá? Gosto de começar pela massa Um cheirinho de laranja Colocando a massa aqui Vou colocar os três ovos Vou colocar aqui dentro para ver se eles estão bons Vou colocar aqui dentro para ver se eles estão bons Vou colocar aqui dentro para ver se eles estão bons E 150 ml de leite, né? Eu já deixei aqui já na medida certa Eu tenho esse coque medidor, 150 ml Eu gosto de ir misturando aos poucos Eu não gosto de colocar tudo de uma vez, não Dentro da massa Eu gosto de misturar ao pouco Se você quiser fazer na batedeira É melhor ainda, né? Mas eu gosto de bater bolo na mão Não sei vocês, né? Mas eu gosto de bater bolo na mão Vou colocar mais um pouco Não leva fermento, né? Muitos gostam de colocar um pouquinho de fermento E para vocês verem como ele já está Não coloquei os 150 ml de leite ainda Vou colocar Vou colocar o restinho do leite Eu poderia colocar tudo de uma vez Poderia, mas eu não gosto Eu gosto de ir colocando aos poucos E sentindo a massa, né? Como que a massa está E mexendo Porque esse bolo não leva mesmo Não leva mais de cinco minutos, né? Para ser feito É rapidinho Vou colocar o restinho, né? Vou colocar os 150 ml Você não precisa ter medo de fazer esse bolo Seguindo passo a passo direitinho A quantidade da receita Tudo direitinho Não tem como errar Não tem como o bolo ficar Ruim, né? Ó Minha massa Já está pronto Para ir para a forma E ir para o forno Voltando aqui para vocês Minha forma já está lotada E é só despejar O bolo E levar para o forno Você vai amar Fazer esse bolo rápido E simples E massa pronta Vou mostrar aqui para vocês Rapidinho O bolo Simples E rápido Ele vai para o forno agora Olha aqui como o bolo ficou, né? Lindo E fofinho Depois de 40, 50 minutos Dependendo de ser o forno O bolo vai ficar assim Vou partir aqui Para vocês Para vocês verem Como ele fica fofinho Deixa eu terminar aqui de cortar Para poder mostrar a vocês Como está a textura do bolo, né? Ele já está fofíssimo Já dá para sentir, ó Como é que ele está Nada melhor do que um bolo fofo E olha aqui Como está o bolo Como ficou, né? Vou apertar ele um pouquinho Para vocês sentirem a textura Né? De como ele está Se está fofo ou não está Ó Fofíssimo Nada melhor do que um bolo assim E foi esse O vídeo de hoje, meus amores Espero que vocês tenham gostado Se gostarem Compartilhem Com os familiares Com os amigos Deixe aquele like Aquele joinha Para o YouTube entender Que vocês estão gostando Do conteúdo E vou trazer mais vídeos Para vocês De receitinha E outros vídeos, né? Fiquem com Deus Um beijo no coração de todos E até os próximos vídeos